Há perguntas que têm que ser feitas Quem quer que sejas, onde quer que estejas Diz-me se este mundo o que desejas Homens rezam, acreditam, morrem por ti Dizem que estás entobelado, mas não sei se já te vi Vejo tanta dor no mundo, pergunto-me se existes Onde está a tua alegria neste mundo de homens tristes Se ensinas o bem, porque é que somos maus por natureza Se tu te podes, porque é que não vejo comida à minha mesa Perdoa-me as dúvidas, tenho que perguntar Sou teu filho e tu me amas, porque é que me faz chorar Ninguém tem a verdade, o que sabemos são palpites Sangue é derramado em teu nome, é porque o permites Se me deste olhos, porque é que não vejo nada Sou feita a tua imagem, porque é que eu durmo na calçada Será que pedir a paz entre os homens, é pedir-me mais Porque é que sou discriminado, somos todos iguais Porquê? Porque é que os homens se comportam como irracionais Porque é que guerras, doenças matam cada vez mais Porque é que a paz não passa de ilusão Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu, onde estás, o que fazes não sei Eu acredito, é na paz e no amor Por favor, não deixe o mal entrar no meu coração Dou por mim a chamar o teu nome em horas de aflição Mas tens tantos nomes, és rei de tantos tronos Se o homem nasce livre, porque é que alguns são donos Quem inventou o ódio? Quem foi que inventou a guerra? Às vezes jazgo o inferno a um lugar aqui na terra Não deixes crianças, sofrer pelos adultos Os pecados são os mesmos, o que muda são os cultos Dizem que ensinaste o homem a fazer o bem Mas no livro que escreves, cada um só lê o que lhe convém Passo noites em branco, quase sem dormir a pensar Tantas perguntas, tanta coisa por explicar E perrogo-me, penso no destino que me deste E tudo o que me acontece é porque tu assim quiseste Porquê que me pões de luto e me levas quem eu amo? Será que essa é a justiça pela qual eu tanto reclamo? Será que só percebemos quando chegar a nossa altura? Se calhar desse lado está a felicidade mais pura Mas se nada fiz, nada tenho a temer A morte não me assusta, o que assusta é forma de morrer Porquê que os homens se comportam como irracionais? Porquê que guerras, doenças matam cada vez mais? Porquê que a paz não passa de ilusão? Como pode o homem amar com armas na mão? Porquê? Peço perdão pelas perguntas que têm que ser feitas E se eu escolher o meu caminho, será que me aceitas? Quem és tu? Onde estás? O que fazes? Não sei Eu acredito, é na paz e no amor Quanto mais tento aprender, mais sei que nada sei Quanto mais chamo o teu nome, menos entendo o que te chamei Por mais respostas que tenha, a dúvida é maior Quero aprender com os meus defeitos, acordar um homem melhor Respeito o meu próximo para que ele me respeite a mim Penso na origem em tudo e penso como será o fim A morte é o fim ou é o novo amanhecer Se é começar outra vez, então já posso morrer Tão largo, ainda largo a barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Acordar é que eu não queria Legenda Adriana Zanotto